A CIDADE NO BRASIL 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 A city sleeps all now As I look around for your paradise And all I want to do is hold you tonight It's Christmas time in the east All I want to do is hold you tonight It's Christmas time in the east It's Christmas time in the east It's Christmas time in the east All right, wait, wait Thank you We're ready to go 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 It's Christmas time in the east We're ready to go um ano pleno, rito de satisfação para o nosso departamento. Para este departamento que, como já disse, hoje representa uma grande riqueza no panorama nacional e internacional, não porque, como dizer, ognuno, obviamente, fala bem de se mesmo, mas porque me sou muito convida e temos dado grande prova disso, os apreçoamentos e os resultados ci são que nós temos dividido esta noite e, então, realmente, tantes auguri a todos e a esta bonita comunidade de desenvolvimento, de planificação, de design e tecnológica Obrigado a todos e aos amigos! Obrigado a todos e aos amigos!